Olá, pessoal do YouTube! Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos! Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Fica aqui comigo, dá uns likes aí para me ajudar, se inscreva em meu canal, me ajuda aí, gente! Não esquece de deixar um like para mim aí. Se você gostar, deixa. Se você não gostar, deixa assim mesmo. Porque às vezes você não gosta, mas outra pessoa gosta, né? Então, vamos fazer um trabalhinho hoje bem abençoado, tá? Se inscreva aí no meu canal e fica aqui comigo até o fim. Bem, o vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer dois trabalhinhos ao mesmo tempo. Eu vou fazer só um aqui diante de vocês e o outro eu termino, eu só vou mostrar como que eu vou começar. E depois eu mostro ele finalizado junto com esse daqui, tá? Então, eu peguei um pedaço de papelão de 12 por 12 e eu tinha esse... Isso aqui é de fita, né? Aquelas fitas de colocar em caixa, aquelas fitas grossonas. Ela é meio amarronzada. Então, aí eu guardei isso aqui, ó. Sempre guardo as coisas, né? Reciclada. Aí eu coloquei aqui, né? Aí eu peguei aqui assim, ó. Coloquei bem na pontinha aqui e risquei, ó. Risquei aqui, ó. Fui na outra pontinha, fiz a mesma coisa e arredondei e deixei assim, ó. Arredondado, tá? Então, essa aqui também, ó. Aí ela fica assim, né? Ó. Aí eu vou arredondar essa também pra fazer a tampa depois, tá? Ó. Aqui. Então, já deu pra você imaginar o que que vai ser, né? Aí eu vou pegar esse tecido, que é o mesmo que eu vou fazer esse. Esse tecidinho bonito aqui, que eu gosto demais dele. Ele ama. Tudo que eu faço, eu faço com ele. E vou forrar essa daqui. Vou encapar ela por dentro e por fora. E vou encapar esse daqui também e esse aqui também. Por dentro e por fora, tá, gente? Aliás, por dentro eu vou fazer uma outra cor, talvez. Eu não sei. Mas por fora é esse preto aqui, tá? Porque daí ele suja menos, né? Então, tá. Então, agora eu vou começar por esse. Esse aqui é o seguinte. Eu peguei um pedaço de papelão, ó, né? E colei um EVA branco nele, né? Ó, esse aqui também, ó. Colei o EVA branco no papelão. Colei esse aqui também, ó. Né? Aí eu deixo assim. Não deixo nem distância. Eu encosto eles assim. Encosto eles aqui assim, ó. E aí eu colo, né? Passo cola e vou. Aí eu fiz a barrinha no tecido. Medi o tecido nele. Deixei sobrando dois dedos pra cada lado, né? Fiz uma barrinha bem fininha. E agora eu vou dobrar ela aqui, ó. Né? Vou dobrar ela aqui e vou dobrar ela aqui. Beleza? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse... Essa rendinha, ó. Ó, tá aqui, ó. Né? Vou pegar essa rendinha e vou colocar essa rendinha assim, ó. Com os babadinhos pra fora, tá? Ó, vou colar ele assim, ó. Que é pra assumir esse acabamento da medida aqui, ó. Aí ele vai ficar dessa forma assim, ó. Tá? E vou fazer isso em volta todinha aqui com essa rendinha aqui, tá bom? Ó, vou virar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui e colocar aqui. Eu já colei essa cabeceira. É pra fora aqui, tá? Só falta errar e colar pra dentro. Já deixei essas duas aqui coladas, que é pra não escapar, pra eu ter certeza de aonde é que eu quero ir. Beleza, gente? Então, aí tá. Essa parte aqui é isso. Aí, eu peguei as latinhas de... Essas latinhas de batata, eu junto elas, que meu filho gosta muito. E recortei tudo elas. Coloquei assim, uma coisa assim em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Ó, faz de conta que essa lata tá inteira, tá? Faz de conta que ela tá inteira, que ela era grandona, as outras eram pequenas. Aí, eu ponho um lápis aqui em cima, de alguma coisa que eu quero, no mesmo tamanho do que eu quero, e vou fazendo assim, ó. E vou riscando, ó. Aí, eu risco, aí sai o risco certinho. Aí, eu vou e corto, né? Aí, eu cortei só as partes do fundo, né? Aí, eu cortei quatro partes do fundo. Aí, agora, eu vou pegar um pedaço de EVA, do tamanho dela, né? Assim, certinho. E vou colar aqui. Ó. Vou colar aqui. Vou colar bem certinho aqui, ó. Dá certinho a quantia, ó. Aí, depois, eu recorto o que sobrar aqui, ó. Pra ela ficar bem certinha. E, depois, eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou colar uma na outra, ó. Entendeu, ó. Ó. Dentro, eu não vou coisar, não. Ó. Aí, eu coloquei aqui na... Na boquinha da lata, ó. A mesma rendinha que eu vou pôr embaixo, eu pus aqui, ó. Tá? A mesma rendinha. Então, eu já adiantei aqui. Eu adiantei três, né? Agora, falta mais uma. E essas emendas aqui, ó. Que fica, você... É... Aí, eu vou fazer com essa e vou colar aqui. Tá? Aí, depois, eu volto com vocês. Aqui, pessoal. Ó como ficou, ó. Olha esse trabalhinho que gracinha que ficou, ó. Olha aí. Esse aqui tá pronto. Agora, eu vou terminar o outro. Olha. Isso aqui pra dar de presente ao dia das mães. Olha aí. Vou abrir aqui a fita, ó. Então, essa fita aqui, você pode amarrar qualquer coisa que você quiser aqui. Não precisa ser fita, não. Se você fizer de juta, aí você faz um laço de... De coisa de juta e amarra. Olha aí. Né? Aí, aqui, ó. Olha aqui, ó. Como ficou. Olha. Ficou assim. Aí, você tampa, né? Ó. Você tampa. Aqui dentro, você coloca jóia. Aqui é pra eu colocar... É... Estrás, fitas, né? Algumas coisinhas, assim. Algum restinho de coisa. Que nem, por exemplo, isso aqui, ó. Eu uso, né? Aí, depois, sobra alguns pedacinhos assim, ó. Aí, eu ponho aqui dentro, ó. Aí, eu já sei onde é que tá. Entendeu? Aí, fica tudo bem arrumadinho, organizadinho. É um organizadorzinho. E pode ser também um porta-joia, né? Pra quem usa jóia, ó. É só botar a jóia aí dentro. Põe relógio, põe tudo. Amarra aqui e acabou, ó. Olha que bonitinho. Você pode deixar em cima da sua penteadeira. Né? Ou você pode levar com você na mala, né? Ó. Então, aqui é papelão, tá, gente? Então, tá. Aí, agora, eu vou... Olha aqui, ó. Como ficou o acabamento dele, ó. Uma graça, né? Olha aqui. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o outro que eu tô terminando. Então, esse aqui tá pronto, tá? Esse aqui tá prontinho. Só agora, eu vou dar um laço, né? Amarrar. Pronto. Aí, aqui, esse daqui, ó. Eu encapei ele, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês no começo. Ó lá. Encapei por dentro e por fora. Aí, aqui, por... Aqui, eu coloquei a rendinha pra cobrir aqui esses defeitinhos que fica da fita, né? Ó. Do papelão, né? Aí, cobriu. Aí, ficou assim, ó. Ó. Também igual o outro, ó. A emenda... Essa emenda aqui, ó. Essa emenda aqui, ela vai ficar aqui assim, ó. Junto com esse aqui, ó. Aqui, eu vou passar cola aqui e vou virar ele aqui, ó. Ó. Entendeu? Só que esse é redondo. Agora, eu não sei como que eu vou fazer o acabamento desse aqui. Com esse tecido aqui, né? Porque eu já colei aqui os dois, ó. Ó, já tá tudo colado. Agora, eu vou recortar. Eu nunca fiz isso. Então, eu tô mais por fora do que asa de canepa. Então, eu não sei como é que eu vou dar acabamento aqui. Porque se eu recortar, depois eu tenho que botar uma barrinha aqui, assim, do lado, né? Se eu passar pra dentro, igual eu fiz com o outro ali, fazer uma barrinha aqui com a cola... Porque eu tô usando essas duas colas, tá, gente? Eu não tô usando cola quente, não. Porque se não, vira uma baderna que não tem mais quem dá conta. Então, eu não sei se eu recorto assim, ó. Arredondado. Depois, eu viro aqui pra dentro. Mas, pra fazer barrinha ficar ruim, porque vai ficar tudo assim, ó. Então, eu não sei se eu vou dar conta de fazer, tá? Mas, então, é isso. Como o vídeo vai ficar muito grande... Então, aí, eu vou dar uma parada e quando estiver pronto, eu volto, beleza? Aí, pessoal, ó como ficou, ó. Ficou dessa forma assim, ó. Eu coloquei esse aqui, ó. Só que ele não colava muito bem, com essa cola aqui, ó. Mas, daí, você vai tentando, devagarinho, devagarinho, espera um pouquinho. Daí, você volta, faz assim, ó. Aí, ela cola. Então, eu recortei ele, igual eu falei pra vocês, assim, ó. Recortei tudo assim, fui virando, virando. Abri, assim, alguns picotes, né? Abri alguns picotes assim. Depois, fui virando, virando. E aí... E aí, ficou assim, né? Então, ficou dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou colocar essa aqui. Deixa eu ver onde que eu coloco. Tem que achar um jeito bem certinho pra colar ela, tá? Pra ela ficar bem certinha. Ah, essa aqui é pra cá, ó. Eu tava colocando a emenda errada aqui. Gente, olha que linda que vai ficar, né? Então, eu vou colar aqui, vou fazer o acabamento, ó. Tá? Aí, depois eu volto, tá? Porque tá molho aqui, não quero mexer ainda, tá? Já eu volto. Olha aí, ó o resultado, pessoal. Das duas, ó. Finalizei as duas, ó. Olha que gracinha que ficou. O acabamento ficou quase perfeito. Olha, se não fosse o quase, teria ficado perfeito, ó. Mas, é, eu amei fazer esse trabalho. Eu amei, 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 amei. Olha aqui. Que fofura. Esse daqui, então, esse aqui eu vou dar de presente pra pregadora de sábado, ó. Ela vai, ela vai vir sábado pregar, e aí eu não tenho nada pra dar, eu vou oferecer isso aqui pra ela, ó. Que coisinha linda, ó. Vou desamarrar aqui. Olha, ó o acabamento dele, como ficou lindo. Ó, ficou quase perfeito o acabamento dele, ó. Olha isso. Ficou grandinho, né, pra colocar as coisas dentro. Ó, ficou bem grandinho, ó. Né? Olha isso. Olha aqui. Eu coloquei a fita do lado contrário, tá, gente? Pra, pra variar, né? Por isso que eu falei pra vocês que quase, mas não foi só por causa disso, não. Mas outros detalhezinhos também. Algumas coisinhas que ficaram fora aqui, tá? Mas se você fizer aí no capricho. Gente, uma delícia fazer isso aqui. Ó, nunca mais eu jogo fora esses rolos aqui de, de fita, fita crepe. É, ah, mas a fita crepe é fina, é fina, mas você emenda elas, põe uma em cima da outra, ela fica larga. Essa daqui já tava larga já, né? Olha que lindo que fica isso aqui, gente. É um porta-joia, ó. Né? Você já pensou se você tivesse vários desse daqui fazer, assim, pra Dia das Mães, ó? Lembrancinha da igreja. Olha isso. Que coisa fofa que ficou. Pessoal, ficou quase perfeito. Viu? Quase. Olha só que gracinha que ficou. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê uns likes aí pra me ajudar, tá? Olha, esse daqui é pra eu guardar minhas coisas, tá? Esse aqui eu vou guardar minhas coisas. Agora, esse aqui eu vou dar de presente pra moça que vai pregar. Olha que lindo, né? Não ficou uma fofura? Então, e é fácil fazer. Com tecido é muito fácil. Se fosse com EVA, aí era mais trabalhoso, né? Mas você pode cobrir isso aqui também com tecido, tá? Ou com decopagem, né? Aqueles guardanapos. Você corta e forra as latinhas com decopagem. Assim, estampado, sabe? Fica bem bonito com flores, né? Ou então fazer aqui, ó. Com guardanapo. Também fica muito bonito, tá? Então, é uma ideia aí pra vocês fazerem em casa. Às vezes tá sem nada pra fazer. Ou tá doente como eu, né? Pra não ficar aí deprimida, triste, chorando. Então, aí você vai fazer essas coisinhas, né? Pra você não ficar tão triste. Porque a gente acaba ficando, né, gente? A gente acaba ficando. Depois eu vou voltar a conversar com vocês aí, tá? Eu ainda não recebi os resultados dos meus exames ainda. Hoje eu vou fazer mais uma série de exames. Hoje é a tarde. E aí eu vou... Pra não ficar aí triste, a gente faz essas coisinhas, tá? Se você tem o material aí, não tem uma coisa, faz com outra. Quem não tem cão, caça com gato, né? Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado dos meus trabalhinhos, tá? Deixa um comentário aí. Compartilha com alguém que gosta dessas coisas. Compartilha aí, tá? Deixa um comentário pra mim, beleza? Fica com Deus. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe a todas. Até o próximo vídeo. Bye, bye.